O que é que a gente poderia fazer? Como é que esses cinco minutinhos, né, vamos dizer que é cinco, para não dizer que são cinco horas, esses cinco minutinhos, como é que eles poderiam ser melhor aproveitados? O que é que a gente poderia fazer para usar de uma boa forma esse tempo que a gente possa passar ou enfrentar uma tela, seja ela qual for? E aí, Guilherme, o que é que tu faz para tu aproveitar teus cinco minutinhos? Sim, senhora. O pastor citou anteriormente um texto no qual o apóstolo Paulo diz, né, que é, nos demais irmãos meus, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensar. Mas o pastor também citou em Eclesiastes capítulo 3. Se a gente faz apenas, foca o nosso tempo em apenas uma das coisas que estão listadas em Eclesiastes 3, onde diz que o tempo, ele é determinado para cada propósito, desde o tempo certo, tudo demais deixa de ser aproveitado. Mas se eu divido o tempo conforme o que está escrito e penso também no que é bom, eu estou aproveitando o meu tempo. Eu creio nessa forma, no meu costume. E aí, pastor? Concordo com ele. Agora, dentro desse contexto que você falou, uma coisa que a gente percebe é que, nesse mundo que a gente vive, uma coisa que é curiosa, irmã Zenate, é que, veja que é interessante, você tem o conteúdo à sua disposição, você pode pausar ele e assistir a hora que, né, qualquer outro momento você pode pausar, mas uma coisa que a gente percebe é que as pessoas, elas não conseguem dominar isso. começam com essa desculpa, não, daqui a pouco é a hora de tomar banho para ir para o culto e tal, mas dá para assistir mais cinco minutinhos. Mas daqui a pouco vai dando a hora e daqui a pouco vai ir mais cinco minutinhos, mais cinco... Eita, se eu chegar agora, eu vou chegar atrasado no culto, vai ficar feio se eu chegar muito tarde, então eu vou continuar assistindo. Tudo começou com cinco minutinhos. Então, esses cinco minutinhos acabam sendo perigosos. Por quê? Porque a pessoa percebe que ela não consegue ser fiel ao propósito de dizer assim, não, mais cinco minutos e eu termino. Ainda que ela saiba que se desse uma pausa, ela podia fazer sua atividade, voltar e assistir normalmente, só que ela não consegue administrar isso. Então, eu penso que para essas coisas, situações extremas exigem medidas extremas. Se tem alguma coisa que está te dominando, eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui. Eu, particularmente, eu não tenho Instagram. Eu não tenho nada contra quem tem. Não me acho mais crente, mais de forma alguma. Estou falando da minha realidade pessoal. Eu acho que Instagram é uma mídia social que prende muito o tempo da gente. Eu me conheço. Eu sei que eu sou uma pessoa curiosa. Então, o que que acontece? Se o Instagram sabe dos meus interesses, sabe, por exemplo, que eu gosto de viajar, aí vai lá, aparece no feed aquelas imagens de lugares lindos, fantasma, que não tem nada de mal nisso. Só que é uma coisa que vai tomando o meu tempo. E eu não posso perder tempo com isso. Como eu me conheço, eu prefiro evitar. Eu prefiro não ter Instagram. Entendeu? Nada contra. Minha esposa tem. Meus filhos, quando atingirem idade, se quiserem ter. Agora não, porque são crianças. Mas quando atingirem idade para isso, não tem problema. Mas eu percebo que se essa coisa de mais cinco minutinhos disso, mais cinco minutinhos daquilo, se esses cinco minutinhos estão me vencendo, na verdade, se não sou eu quem estou administrando, mas eles é quem estão me conquistando, eu prefiro radicalizar. A gente muda a rotina ou estabelece prioridades na rotina e vive a risca, porque senão a gente é totalmente dominado por isso. Tchau.